A casa é sua! F5! Manda ver! Muito bem, olha só que legal, gente. Os meninos do F5 trouxeram um quadro recheado de dicas pra você que pretende aprender um novo idioma. Eles vão listar os seis melhores apps pra você começar a estudar uma outra língua agora mesmo, viu? Vamos conferir? Vamos lá! Welcome to F5! Your Weekly Update! Não entendeu o que a gente disse? Se não, nós temos dicas valiosas pra você. Vem com a gente! Idiomas Aprender uma nova língua é uma necessidade para o mercado de trabalho. Se tornou uma habilidade já esperada pelas empresas. Deixou de ser um diferencial pra ser um pré-requisito para a maioria das contratações. Por isso, saber a importância de estudar um novo idioma para o meio profissional é fundamental para se engajar e alavancar o aprendizado. E no F5 de hoje, nós vamos te dar aquela mãozinha amiga e te indicar seis apps de idiomas pra você aprender outra língua com mais facilidade. Bora lá conferir? Aba English! E pra começar a nossa lista, vale a pena apresentar um aplicativo muito interessante pra você aprender a falar inglês, que é o Aba English. Com ele, você terá acesso a uma plataforma extremamente interativa, que se aprofunda através do método Smart Learning, a fim de te ensinar verdadeiramente uma nova língua. Os conteúdos oferecidos no app são todos preparados para se encaixarem na sua própria metodologia, levando em conta seus gostos e preferências, seja por série, filmes ou músicas. O aplicativo oferece várias sessões baseadas em vídeos de curta-metragem que simulam situações reais pra você praticar um diálogo simultâneo. Diversos exercícios de gramática, vocabulário, escrita, pronúncia, também são disponibilizados pra você. Tudo pra você já sair falando inglês. Ah, e os professores são todos nativos, tendo em mãos o material de extrema confiabilidade, podendo definir metas que vão desde o básico à fluência. Tudo no seu ritmo e de onde desejar. Rosetta Stone O Rosetta Stone se gaba por ter a melhor tecnologia de reconhecimento de voz no mundo, e explora esse recurso em suas lições. Entre as tarefas que ele exige dos estudantes, a leitura em voz alta de pequenas histórias é uma delas. O aplicativo oferece um feedback instantâneo sobre a pronúncia e o recurso é parte de um método exclusivo desenvolvido pela mesma empresa que gerencia o aplicativo. Ele também oferece uma variedade de cursos, 24 idiomas segundo sua página oficial, incluindo inglês, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, espanhol, da Espanha e da América Latina, francês, alemão, italiano, coreano, chinês e russo. Embora o app seja gratuito, ele também tem uma versão paga com mais recursos. Triplingo Como o nome sugere, o Triplingo é focado em viagens. O ideal é usá-lo enquanto estiver num local cuja língua você não conhece. Isso porque ele oferece frases prontas e tradução de voz e outras utilidades que podem facilitar muito a vida de quem ainda não consegue se comunicar na língua local. E ele também tem informações culturais, como uma calculadora de gorjeta. Afinal, não é em todo lugar no mundo que a gorjeta é 10%, como aqui no Brasil. Mesmo com foco em viagem, no entanto, o Triplingo também pode ser usado como aplicativo para aprender idiomas. Nesse sentido, ele oferece aulas gravadas em áudio, flashcards para ajudar a memorizar vocabulário e um modo de quiz com várias perguntas simples e rápidas que podem ajudar a estudar o máximo possível, mesmo em intervalos curtos de tempo. Babel Outro aplicativo para você aprender a falar inglês é o Babel. Nele, você terá todo o suporte necessário para começar a jornada rumo à fluência. Isso porque todos os especialistas em idiomas desenvolvem os cursos de acordo com a língua materna, deixando todo o conteúdo nas mãos de quem realmente sabe do assunto. E, além disso, o Babel possui uma eficácia comprovada por pesquisadores da Universidade de Wale. Com esse aplicativo, você terá lições curtas e eficientes, facilitando o seu aprendizado no dia a dia, como também uma série de exercícios. Ouça, fale e escreva, a fim de praticar sua nova língua em situações da vida real. Esse aparato todo, somado à tecnologia de reconhecimento de voz, fornece para você a fluência que sempre almejou. E detalhe, a Babel não se resume em apenas um idioma específico, mas em 14 idiomas diferentes, com incrível suporte e materiais super completos. Memorize Um pouco diferente dos demais, o Memorize foca a memorização de palavras em vez de exercícios comuns, o que pode ser perfeito para quem procura um método alternativo. O app conta com diversos módulos, dependendo do que o usuário já sabe e o que efetivamente quer aprender. Atualmente, o app conta com nada menos do que 300 mil cursos para mais de 200 línguas diferentes. O melhor é que você pode baixar o aplicativo de graça e usá-lo em qualquer momento. Duolingo Considerando que o Duolingo é um dos apps mais famosos dessa categoria, não dava para deixá-lo de fora. Inclusive, ele já me salvou várias vezes. O aplicativo oferece uma variedade boa de idiomas que você pode aprender de uma maneira bem divertida. Para te incentivar a continuar aprendendo, o Duolingo oferece uma mecânica parecida com a de um jogo, onde você pode ganhar ou perder pontos de acordo com o seu uso e esforço. Agora que você tem vários apps de idioma na palma da mão, pode fazer o download e começar a estudar agora mesmo. Esperamos ter te ajudado. Até o próximo F5! F5!